Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal do professor Robson. Hoje eu trago uma questão de concurso muito bacana envolvendo frações, que diz o seguinte, certo prêmio foi repartido entre cinco pessoas, de modo que cada uma recebesse um quarto da quantia recebida pela anterior. Se a terceira pessoa recebeu R$64, o total distribuído foi quanto? Conseguem resolver esse tipo de questão? Então apertem o pause e tentem resolver, depois deixem nos comentários o que vocês acharam, que eu vou mostrar minha solução passo a passo para vocês. Mas antes não esqueçam de deixar aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. E outra coisa, você tem dificuldade em resolver esse tipo de problema na hora da prova? Muita gente não consegue interpretar esses problemas, né? Por isso que eu criei um curso que são 15 módulos, com os 15 assuntos que mais caem nos concursos públicos, e quem adquirir o meu curso vai ganhar 3 bônus prêmio totalmente grátis. Se você quiser saber mais sobre o meu curso completo, eu vou deixar o link aqui no card, na descrição do vídeo, dá uma passadinha no meu site que eu explico tudo passo a passo para você. Beleza? Bom, chega de papo, vamos para a questão. Olha só. Um prêmio foi dividido entre cinco pessoas. Beleza. De modo que cada uma recebesse um quarto da quantia recebida pela anterior. Sabemos também que a terceira pessoa recebeu aqui, R$64. Então temos cinco pessoas. A primeira pessoa, vou colocar aqui, a primeira pessoa, a gente não sabe o quanto ela recebeu. Vamos representar o valor que essa pessoa recebeu por X. Como a questão nos diz que cada pessoa recebe um quarto da quantia recebida pela anterior, então a segunda pessoa, ela receberá um quarto da quantia da primeira pessoa. Como essa primeira pessoa recebeu o X, a segunda pessoa receberá X dividido por 4, né? Um quarto é o quê? Dividir por 4. Show? Agora a gente sabe também, ó, que a terceira pessoa recebeu R$64. Como a questão nos fala que cada uma recebe um quarto da quantia recebida pela anterior, então R$64 corresponde a um quarto do valor que a segunda pessoa recebeu. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, R$64 corresponde ao verbo aqui, ó, igual. O verbo na matemática significa igualdade. Então R$64 corresponde a um quarto da quantia recebida pela anterior. A pessoa anterior recebeu X sobre 4, então um quarto de, ó, vezes aqui, ó, as preposições de doida na matemática significa multiplicação, um quarto de X sobre 4. Show de bola? Transformamos aqui a questão da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Então 64 corresponde a um quarto da quantia anterior. Beleza. Multiplicando aqui ficará o seguinte, ó, 64 igual a 1 vezes X, X sobre 4 vezes 4, 16. Vamos pegar esse 16, vamos passá-lo para o outro lado multiplicando, né? Você está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então ficará o seguinte, ó, X igual a 16 vezes 54. Vamos resolver aqui do lado, ó, 16 vezes 64, ó. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que subiu, 6. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6, com 3 que subiu, 9. Beleza, vamos somar aqui, ó, 4. 6 mais 6, 12, sobe 1. 9 mais 1, 10. 1024. Então a gente conclui aqui que X é igual a 1024. Cuidado, porque a questão não quer saber o valor de X. E tem essa opção aqui, ó. Aqui, letra C, ó, 1024. Se você ficar afobado na hora da prova, você vai olhar, vai achar que a resposta vai marcar e vai errar a questão. Então veja o que a questão está pedindo, ó. O total distribuído foi quanto? O total distribuído para as 5 pessoas foi quanto? Bom, vamos lá. A gente já sabe que X é igual a 1024. Então a primeira pessoa, né, recebeu 1024, mais a segunda pessoa recebeu X sobre 4, 1024 dividido por 4. Vamos resolver essa divisão aqui do lado, ó. 1024 dividido por 4, ó. 1 não dá, vamos pegar o 10. 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Vou abaixar o próximo algarismo que é o 2, ó. 22 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 22, sobra 2. Vou abaixar o próximo algarismo que é o 4. 24 dividido por 4 é 6. 6 vezes 4, 24. Sobra 0. Então, 1.024 dividido por 4 é igual a 256. Segunda pessoa recebeu 256. Show? Mais a terceira pessoa, a gente já sabe que é 64. mais, né, aqui a terceira pessoa. A quarta pessoa, presta atenção, porque cada uma recebe 1 quarto da quantia anterior. 1 quarto de 64 é 64, aqui, ó. 64 dividido por 4. 64 dividido por 4 dá quanto? Dá 16, né, isso aqui, ó. 64 dividido por 4, ó. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, sobra 2. Vou abaixar o 4, ó. 24 por 4 é 6. 6 vezes 4 dá 24. Então, 64 dividido por 4, aqui, ó, vai ser 16. E a quinta pessoa, né, deixa eu separar aqui, ó, mais, vai ser 1 quarto do que a quarta pessoa recebeu. 1 quarto de 16, 16 dividido por 4 é igual a 4. Show de bola. Então, a questão quer saber qual o valor total que foi distribuído. Vamos somar todo mundo? Aqui, ó, 1.024 mais 256. Vou somar aqui do lado, ó. 1.024 mais 256, ó. 6 mais 4 dá 10. Sobe 1. 5, 6, 7, com 1 que subiu, 8. 2 mais 0 é 2. E 1, vou baixar. 1.280. 1.280 mais 64, aqui, ó. 4. 8 mais 6, 14, sobe 1. 2 mais 1, 3. E esse 1 é abaixo, 1.344. Mais 16, 16 mais 4 é 20. Então, mais 20. Vai ficar 4, 6, 3, 1. 1.364. Então, aqui, somando todo mundo aqui, ó. Veja bem, ó. Somando todo mundo. 1.364 reais. Então, a soma de toda a quantia distribuída, 1.364 reais. Resposta correta, letra D. Show? Se vocês quiserem tirar um print da resolução, ó. Porque chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou dessa explicação, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do Professor Robson. Se você quiser saber mais do meu curso, tá aqui, ó. Só clicar aqui do lado, que vai direto para o meu site e eu explico tudo para você, beleza? Não esqueça de compartilhar com o máximo de amigos de vocês. Um grande abraço e espero vocês na próxima aula.